Música Última etapa do processo da lei do passe livre estudantil, a regulamentação e o edital de adesão para os municípios que receberão o repasse para o transporte dos estudantes nas regiões não atendidas pela Metroplan ocorreu nesta quinta-feira em ato no Palácio Piratini. Com a regulamentação cria-se as condições para que o sistema passe a operar. Primeiro pela região metropolitana onde já existe a bilhetagem eletrônica, então isso facilita a implantação do sistema. A nossa ideia é que a partir dos critérios estabelecidos nós vamos lançar um edital para que os municípios se habilitem e a partir dessa habilitação possa acessar os recursos. Aqueles que se cadastrarem ainda dentro desse mês poderão ter acesso esse ano aos recursos. Então tem um prazo exíguo para que as prefeituras façam a tramitação para se habilitar para esse ano. Se não, só a partir do ano que vem. Pioneira no país, a lei do passe livre foi proposta pelo governo do Rio Grande do Sul a partir das demandas apresentadas pela população durante as manifestações de junho e foi construída de forma conjunta com movimentos sociais e estudantis. O ambiente democrático que se criou, de diálogo, foi fundamental para isso. Nós participamos da discussão da regulamentação da lei, do projeto e agora tivemos esse momento importante agora com a assinatura do decreto. Obrigado. 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 Obrigado.